Distante dos centros urbanos, a 100 quilómetros da noroeste da capital do país, fica a localidade da Ribeira da Barca. Aqui, as pessoas vivem do mar. A pesca e a panha de areia são os principais meios da sustentabilidade da população local. Encontramos uma praia com dezenas de pessoas, maioria mulheres, na extração de inertes. Noutros tempos, podíamos encontrar muita areia aqui nessa praia, mas hoje encontramos muitas pedras e é preciso entrar no mar para extrair a areia. Uma prática que, desde as gerações passadas, vai colocando comida na mesa de muitas famílias, mas ameaça levou o governo a proibir as atividades, deixando as populações divididas entre violar a lei ou passar necessidade. Noutro fazê-lo para morrer nunca tinha outro vírus. Sem outra alternativa, trabalham de segunda a sábado, pelo menos uma a duas horas por dia. Isso mediante ao estado do mar. Muito cansado, mas cansado não tem que dormir. Não tem que ser bom. Tem um filho que tem 15 anos, que tem todo o resumo do meu corpo. São muitas as consequências desta prática para o meio ambiente. Aqui nunca fala de impacto, de consequência. Não se fala exatamente no quê? Não se fala na degradação da própria paisagem, a degradação paisagística, que fica com um aspecto, digamos, nada agradável de hoje. Não se fala na preservação das espécies, portanto, porque habitar natural com a areia te permitisse reproduzir e mantém-se habitar natural. Portanto, com a retirada da areia te perturba toda a cadeia de reprodução de várias espécies que te habitam em determinadas áreas marítimas. E isso a falta de consequência na questão de salinização do próprio lençol freático. Nós sabemos, portanto, a retirada da areia, a água de mar está cá para infiltrar, também o encontro de lençol freático, está salidinhas a água doce, que está a ser nem para a agricultura, nem para o uso doméstico. Portanto, a consequência é bastante nefasta, se não falar na início, é bastante grave, que é preciso ter um controle, ter um acompanhamento e tenta, inclusive, resgatar, se possível, claro, resgatar que as ordens marítimas que vão ser totalmente degradadas. Essas pessoas têm consciência de que esta prática traz um impacto negativo para o meio ambiente, mas, como dizem, é aqui que encontram a única fonte de rendimento. Já não sabemos que é bom para o ambiente, que é bom próprio para a nossa saúde. Mas nós vivemos na zona de Ribeiro da Barca, e a maioria da população vive de panharia com pesca. O nosso governo nunca está de ouvir para nós, nós nunca temos um meio, nunca temos como ganhar pão, nós turistas ali não temos nossos filhos, nós temos que ir bem para ali para não ganhar pão para nossos filhos e para nossas famílias. É que ela aqui está, por nós, se não tem um trabalho, um rendimento, que está durando um pouco, se nunca tem um pão, se queria alguém que me cifra no meu mal para a saúde ou para o ambiente. Ela não está sentindo no nosso próprio corpo. Sentem problemas como infecções e dores no corpo. É, não está sentindo que eu adoro no corpo, que eu adoro na vista, pé, principalmente a maioria das minhas colegas têm meias, têm plástico para morrer, que as pedras estão a fazer o mal para pé. Tudo o que a gente joga no pescoço para uma barra de aré pisado. O mar, às vezes, está morto e os cabos de hoje ali. Tudo o que ela está fazendo, mano. E falando em termos de saúde, você costuma sentir alguns problemas de saúde? Não está sentindo de saúde, nem mesmo problema de infecção, não está sentindo de choque, isso foi mesmo, não está sentindo de choque. Não está sentindo de choque, isso foi mesmo, não está sentindo de choque. Ele mesmo que não sabe, nunca tinha outro vírus, nunca se ajudaram com nada. Nem aquele apoio que deram nos últimos tempos de dinheiro ali, a mim primeiro me engajaram. Falaram, tudo, quem tem desconto, pô, não é para desconto, quem tem cadastro social, a mim tem cadastro social, chamaram até para mim, mas não tem desconto, nunca tinha desconto, nunca nada. Me daram a rola de porto um mês que me engajaram. Já que ela resolveu problemas. Gosto que, no momento, não sei naquela situação de trabalho ali, pô, eu não sei como é que não sei nele. Mas não tem que estar bem, pô, não sei. A gente obriga o trabalho para nossos filhos. É preciso criar novas alternativas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, evitando também esta prática, ressalto o ambientalista. Essa questão, eu tenho de debater várias vezes com o RAMA-O, que é a rede das mulheres africanas, que também tinha um projeto inclusivo para mulheres da panha de areia, que é uma atividade mais levada cá para mulheres chefes de família, que na verdade se alega questão de subsistência, questão de sobrevivência, não é? Entre que a panha de areia e a mora de fome, ainda prefiro panha de areia para a mora de fome. Mas, tem que ter essa alternativa. Nem pessoas que querem a mora de fome, nem pessoas que querem a panha de areia, para digrar o ambiente. Que as pessoas que saem aquelas atividades, se as que têm nenhuma outra alternativa, nem a ponto de vista, exercem a jurado, há mais uma outra ocupação, que terá remuneração, para sobreviver a esposa de família. Portanto, nem tátia, mas no estúdio é pouco para pensar nessa questão. Mas o governo, ONGs, câmaras municipais, conjuntamente há aqui uma solução. Nem para as pessoas que a mora de fome, para onde tem comida para comer, nem também para quem está dentro do mar, para ter areia, tem que ter que ir na praia, até porque aquilo é bom para a saúde. Mas tarde, as pessoas agora ficam tudo doentes, porque, digamos, há aqui outra alternativa, mais saudável, de ganhar pão para ser família. Não é? Isso é lamentável. Em comunicado, a Câmara Municipal deste Conselho garantiu que está em curso alguns projetos direcionados às mulheres-chefes de família. Estima-se que cerca de 80% das construções existentes em Santa Catarina, particularmente na Sumada, foram construídas com inertes da Ribeira da Barca.